Estou aqui com o meu amigo, Alisson, da Rádia. Manda um salve aí, Alisson. Vocês acharam o que das corridas aqui de Jacobina? E os atletas aí da cidade de vocês aí, vêm representar a cidade de vocês aqui. Fala aí sobre o esporte aí. Corrida é, principalmente para a saúde, é muito bom, mas tem os competidores que vêm correndo, claro, por prêmios e para custear os seus treinamentos. Mas o importante é que todo mundo correndo, nos assiste bem e a organização da melhoridade da corrida. E a gente sempre que gosta do esporte, pensa primeiro em participar e depois pensar em colher grupos lá que a gente faz. E a corrida foi boa, foi boa. Aqui a corrida de Jacobina é uma corrida de alto nível, que tem os melhores corredores do Brasil. O que você achou da prova? Me fala aí o ponto positivo da prova aí. Bom, é um percurso muito fácil, não é dificultoso para aqueles que correm. Também, nós somos atletas de Serra Holândia, vieram, já sabendo, já vi esse percurso muito fácil. O pessoal de fora também achou a facilidade do percurso, não tem muitos desgarros aí no caminho, mas tudo chegou bem, tudo chegou. E parabenizo aí a Prefeitura Jacobina por estar realizando mais uma corrida do Pikachu. Você é locutor do lado da rádio, não é? Com certeza, estou sobretudo, trabalho na CRTFM, faço esporte lá na CRTFM, também o Forrozão 105. E estou sempre acompanhando os atletas da nossa cidade, pronto, que é que vá. E um abraço a vocês, tudo de bom, boa sorte, é isso aí. Foi um prazer conhecer, eu sou do Chiquichico Bahia, mas eu sou amigo do nosso amigo Boró, ele está aqui com essa criança aqui, com esse projeto aqui das crianças. É muito bom que ele está incentivando o jovem a prática do atletismo, é um esporte bom. Com certeza, o Boró vai chegar o tempo que vai parar, vai ter que ter gente que vai substituir ele. Ele está fazendo um bom trabalho lá com as crianças, já correu em vários lugares aí, e mais uma vez ele está aqui na Corrida, trazendo a criançada também para dar aquele rigor. E eu quero agradecer a vocês que concebeu essa entrevista, Alisson, um abraço a vocês de Serra Holândia, um abraço, tudo de bom para vocês. Beleza, valeu.